A inauguração da Relojoaria Iótica Max foi nesta terça-feira e já na abertura foi possível ver todos os principais diferenciais da loja. Relógios, joias e semi-joias de qualidade, além de uma linha completa de óculos de sol e grau para toda a família. Gaspar hoje ganha mais uma opção no ramo de rejoalheria Iótica. Nós estamos muito felizes, a gente aproveitou essa época de pandemia para colocar esse plano, realizar esse sonho na verdade e a gente fez tudo com muito carinho, com muito amor e dedicação e a gente pensou em cada detalhe, tanto da parte física como do atendimento e dos produtos que a loja vai ter. O atendimento personalizado é uma das apostas da Max. Uma equipe técnica foi treinada e está à disposição para auxiliar os clientes, seja na venda presencial na loja ou até mesmo a domicílio. A gente vai focar muito em atendimento, um atendimento personalizado, diferente. A questão da parte de óptica, muita técnica também. A gente tem profissionais aqui experientes para focar bastante nessa parte técnica de óptica, né? E o nosso atendimento será personalizado. A gente procura atender em casa as pessoas, quem não conseguir vir, pode só ligar aqui na Max, mandar um lápis para a gente e a gente atende com o maior prazer. Nós queremos trabalhar com um horário um pouquinho mais esticado, das 8h30 às 8h30. Para aquele cliente que às vezes sai do trabalho também por volta das 18h e tem dificuldade em achar na nossa cidade um óculos, um presente. Então a gente vai dar esses 30 minutos. Nada que se o cliente também precise de um atendimento exclusivo fora desse horário. A gente faz agendamento, nós aguardamos. Então assim, nós vamos estar bem ativos nas redes sociais e nos atendimentos também online e presencial também. A relojoaria Iótica Max fica na rua São José, número 183, no centro de Gaspar. A loja já está com as portas abertas esperando a sua visita. Mais um empreendimento aqui para a cidade de Gaspar. Uma loja muito bonita, muito bem localizada, com preços acessíveis. E Gaspar e todas as famílias ganham. Parabéns, que Deus os abençoe e sucesso sempre.